Aí, moleque, tu viu o bagulho que aconteceu lá nos Estados Unidos, aquela guerra comercial, Estados Unidos e China? É, eu vi, eu vi, embaçado, né? Embaçado, né, mano? E a treta lá na Argentina? Aquela crise toda, a Ambev, putz! É, é, eu vi sim, embaçado, né? Mas eu não me importo, não. E o Trump lá, pô, tweetando um monte de coisa? Pô, velho, eu nem tenho Twitter, eu não gosto muito, não. Ah, mas escuta aí, não era você que era investidor? E com esses problemas todos aí, como é que tá? Viu que isso daí é um cassino, né? Esse cara é um idiota. Opa, fala galera, beleza? É o seguinte, gente, o que eu mais vejo as pessoas confundindo na hora de investir são os conceitos e as diferentes filosofias de investimento. Se você não conhece pelo menos as três principais filosofias de investimento, esse vídeo daqui foi feito exatamente para você. Porque nesse vídeo aqui eu vou te explicar e te ensinar a diferenciar as três filosofias principais que são utilizadas na Bolsa de Valores. O Day Trade, o Swing Trade e o Buy and Hold. Bom, antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de dizer que esse vídeo daqui, ele foi sugerido por um inscrito, deixou nos comentários do último vídeo que eu postei aqui. Eu tô falando isso daqui justamente para poder te dar um recado. Se você gostar desse vídeo, se você gostar do trabalho que eu tô fazendo aqui nesse canal, por favor, deixa o like aí. Eu sei que muita gente que me assiste aqui é iniciante, talvez não tenha nem começado a investir ainda, e eu sei que o começo é cheio de dúvidas. Mas o meu propósito com isso daqui é te ajudar, então se tem alguma coisa que você gostaria muito de saber no mundo dos investimentos, por favor, deixa nos comentários aí embaixo, vai me ajudar bastante como ideias para os próximos vídeos. Já que eu tô no merchan aqui, vou aproveitar o ensejo para pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo meu, não esquece de se inscrever aí embaixo para poder apoiar o meu trabalho. Clicar no botão de sininho para você poder ser notificado quando eu lançar vídeos. Mas chega de enrolação, vamos para o assunto do vídeo. O que são filosofias de investimento? Bom, eu gosto de definir as filosofias de investimento como a sua estratégia de operação na Bolsa de Valores. Se você ainda não investe na Bolsa, é importante que você saiba que existem diversas formas de ganhar dinheiro lá. Eu vou te falar aqui então o que eu considero como as três principais formas de se trabalhar na Bolsa de Valores. É importante eu ressaltar aqui que eu estou falando filosofia de investimento por um motivo de didática, porque duas delas não são filosofias de investimento. Existe uma diferença muito clara entre um investidor e um especulador. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar isso no decorrer do vídeo. Vamos então à primeira filosofia de investimento, o day trade. O day trade, ele nada mais é do que a operação de compra e venda de algum determinado ativo em um único dia. Ou seja, se alguma pessoa for fazer um day trade com ação, por exemplo, ela teria que comprar essa ação hoje e vendê-la ainda hoje. Como os preços das ações oscilam o tempo todo, o objetivo do day trade é muito claro. Comprar algum ativo quando o preço está menor e vendê-lo no final do dia quando o preço estiver maior. Eu estou falando no final do dia, mas a operação de day trade pode ser realizada em minutos e até mesmo em segundos. Vamos a um exemplo prático de como seria um day trade em uma ação. Vamos supor que você quer comprar a ação de Ambev, a Bev3. Você entrou na sua corretora às duas da tarde e comprou mil ações de Ambev a R$10 cada uma. No final do seu dia, pouco antes da bolsa fechar, você vendeu essas mesmas mil ações de Ambev por R$10,50. O que significa que você teve um lucro de R$0,50 em cada ação comprada. E isso representa um lucro de R$500 em um único dia. É evidente que quando se ouve falar de day trade pela primeira vez, soa como uma mina de ouro. Uma forma de você conseguir muito dinheiro em muito pouco tempo. Mas você não pode se esquecer de uma coisa. A teoria é muito diferente da prática. Existem alguns estudos de mercado que dizem que mais de 90% das pessoas que tentam viver de day trade têm prejuízo ao invés de lucro. Por isso, não se assuste se algum dia você for conversar com alguma pessoa que abomina a bolsa de valores. Ela com certeza tem algum tio ou primo que perdeu dinheiro no day trade. Uma pessoa que quer viver de day trade, ela precisa se dedicar àquilo como se realmente fosse a profissão dela. E para se obter sucesso, para que você consiga fazer parte dos 10%, você tem que seguir a risca, uma estratégia pré-determinada. E essa estratégia geralmente envolve um gerenciamento de risco, muito equilíbrio e disciplina e muito controle emocional. Principalmente se você for combinar as suas operações de day trade com vendas a descoberto ou alavancagem. Eu não vou aprofundar muito nesses dois termos porque realmente não é o foco desse vídeo. O meu foco aqui é basicamente diferenciar as três filosofias. Mas vendas a descoberto é o famoso entrar vendido, que é quando você vende alguma coisa que você não possui. É, a bolsa de valores é muito maluca, você realmente consegue vender algo que você não tem. E a alavancagem é quando você compra algo com dinheiro que você não tem. No caso, o dinheiro é emprestado pela corretora que você utiliza e você teria que ter alguma garantia lá para justificar esse empréstimo. É, então você ganha R$500 no dia, você vende coisas que você não tem e você compra coisas com dinheiro que você não tem. Realmente parece perfeito, não é? Mas o lado negativo de tudo isso é que da mesma forma que a alavancagem pode te trazer muitos lucros, ela pode te trazer muitos prejuízos. Talvez prejuízos que você nunca mais consiga recuperar na sua vida financeira. Stop Gain, Stop Loss e Análise Técnica. Se você quer se tornar um bom trader, você tem que entender e utilizar esses três conceitos. Sendo bem direto para você, Stop Gain é uma trava que você coloca na sua operação se ela estiver subindo e Stop Loss é uma trava que você coloca se ela estiver descendo. Isso tem que ser pré-determinado. Antes de você iniciar uma operação de Day Trade, você precisa ter na cabeça o quanto você quer ganhar e o quanto você aceita perder na sua operação. E então, você define o Stop Gain para esse valor que você quer ganhar e o Stop Loss para o que você aceita perder. Vamos usar o mesmo exemplo da ação da Umbud. Se você comprou mil ações a R$10 e você quer ter um lucro de 3% ao final do dia, você vai colocar o seu Stop Gain para esse ganho. E se o máximo que você aceita perder na sua operação é de 1%, você vai colocar o Stop Loss nessa operação. Se a operação atingir 3% de valorização, ela será automaticamente vendida e encerrada. E se ela alcançar 1% de prejuízo, ela também será vendida e encerrada automaticamente. Já a análise técnica é o oposto da análise fundamentalista, que foi um conceito que eu trouxe no último vídeo aqui do canal. Se você não assistiu, ele vai estar aparecendo aqui em cima agora. Eu recomendo muito que você vá assistir, principalmente se você ainda não começou a investir na Bolsa de Valores. A análise técnica, ela também é chamada de análise gráfica. Se baseia no conceito de que padrões passados que são observados no gráfico irão se repetir no futuro. É, pois é. Eu também não acredito nisso. Mas enfim, esse não é o ponto do vídeo. Meu objetivo aqui não é criar intriga com ninguém. Se você está assistindo esse vídeo aqui e você vive de day trade, ou a sua profissão é ser um trader e vem dado certo para você, meus parabéns, eu te desejo toda a sorte do mundo, mas isso não é para mim. Bom, como deu para perceber da forma que eu falei aqui, eu não gosto de operações de trade, eu não utilizo operações de trade. E existem basicamente três motivos que me levam a tomar essa decisão. A primeira delas é que eu acho que o risco associado nessas operações não compensa. Eu tenho muito mais chance de perder dinheiro do que de ganhar. E as estatísticas comprovam isso. Mais de 90% das pessoas que tentam viver de trade têm prejuízo. E a segunda é que, academicamente falando, você tentar sobreviver no trade ainda não é algo comprovado. Para sobreviver no trade, você teria que ganhar do mercado. E ganhar do mercado ainda não é um consenso absoluto no meio acadêmico das finanças. Basicamente, os estudiosos ainda não sabem se isso é possível. Existe um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos e ele diz o seguinte. Todos os traders que começam a operar na Bolsa de Valores, eles estão buscando lucros rápidos. 40% desses traders permanecem na Bolsa por apenas um mês. Apenas 7% continuam operando depois de 5 anos. E o mais assustador de todos é que apenas 1% dos traders continuam operando o resto da vida e vivem disso. Mas eu enxergo uma qualidade muito grande nas pessoas que fazem trade. Além de, é claro, fornecer liquidez para a Bolsa de Valores. Porque se você não entende como funciona a dinâmica da Bolsa de Valores, se você está comprando algo, é porque tem alguém vendendo. E você não conseguiria comprar o que você quer com facilidade se não tivesse uma quantidade massiva de traders fazendo operações diárias na Bolsa de Valores. Tá, mas eu acho que eu já me estendi demais no assunto de Day Trade. Vamos então entrar na segunda modalidade de investimento, que é o Swing Trade. Bom, como eu te falei, tem uma diferença muito clara entre um especulador e um investidor. Um especulador é aquela pessoa que está entrando para especular. Ou seja, tentar prever o que vai acontecer com os preços dos ativos e lucrar na diferença de preços. Basicamente, comprar barato e vender caro. Isso é um especulador. Isso não é um investidor. Investidor. Essas modalidades de trade, o Day Trade, o Swing Trade, são compostas por especuladores. Uma pessoa que realiza Day Trade não é um investidor. Isso precisa ficar muito claro na sua cabeça, porque atualmente os conceitos estão se distorcendo um pouco. Eu vejo muito trader por aí aparecendo nos anúncios do Facebook, do Instagram, até aqui no YouTube, tentando te vender curso de investimento. Bom, o que ele faz não é investir. Ele é um especulador. Se ele quiser te vender um curso de especulação e você quiser comprar, tudo bem. Mas não se engane comprando um curso desse tipo, acreditando que você vai aprender a investir e ficar tranquilo. O que ele vai te ensinar é especulação. E especulação é algo muito sério que deve ser levado com muito profissionalismo. É basicamente uma profissão. Mas vamos lá então. O Swing Trade, ele nada mais é do que a mesma operação, a mesma filosofia e os mesmos conceitos do Day Trade, só que não é realizado em um único dia. O Swing Trade é uma operação que pode levar dias, semanas e até mesmo meses. Usando o exemplo de Ambev, você pode comprar mil ações de Ambev hoje a 10 reais e vendê-las daqui a duas semanas por 12 reais cada uma. No caso, você teria um lucro de 2 reais em cada ação, que te daria um lucro total de 2 mil reais em duas semanas. Os conceitos aqui são o mesmo. Se você quer trabalhar com esse tipo de operação, gerenciamento de risco, equilíbrio, disciplina e controle emocional. Os riscos são os mesmos. Você pode perder muito dinheiro. Se você realizar alavancagem, pode perder mais ainda. Não é comprovada academicamente como uma boa escolha de investimento. Mas tem pessoas que vivem disso e ganham muito dinheiro. Então, fica por sua conta tomar a decisão e acreditar no que você quer acreditar. Eu acho que eu até não falei, mas tem mais um motivo que me leva a não gostar das operações de trade. Eu não acredito na análise técnica. Eu não acredito na leitura de gráficos. E eu não acredito que padrões passados tendem a se repetir no futuro. Existe uma frase até muito famosa no meio de finanças, que algumas pessoas atribuem a Warren Buffett. Eu confesso que eu não tenho certeza se essa frase vem dele, mas eu já ouvi muitas pessoas falarem. E ela é basicamente assim, eu percebi que a análise técnica e a leitura de gráficos eram uma baboseira quando eu virei o gráfico de cabeça para baixo e ainda assim obtive a mesma resposta. Vamos então para a terceira filosofia de investimento, a minha queridinha, a que eu adoro, o buy and hold. Bom, o buy and hold é uma filosofia de investimento, dessa vez investimento de verdade, que consiste em você adquirir ativos, ações e fundos imobiliários de qualidade e de valor, sempre com o foco no longo prazo. Vou usar mais uma vez o exemplo de Ambev. Se eu comprar mil ações de Ambev hoje, eu não vou vender nunca. É, é muito contra-intuitivo, não é? Na cabeça de todo mundo, a bolsa de valores é um lugar para comprar barato e vender caro. Porque a filosofia especulativa está muito impregnada na sociedade. Todas as pessoas acreditam que a bolsa é um cassino, que é um lugar de apostas, que é um lugar de sorte, que é um lugar de informações privilegiadas. Tá, mas então como é que você ganha dinheiro com buy and hold se você nunca vai vender as suas ações? Você só vai gastar o seu dinheiro comprando ações e nunca vai vender, nunca vai ter lucro, certo? Não, não tá certo. Primeiro que existe uma tendência natural no mercado de que o valor de mercado das empresas cresça conforme seus lucros. O valor de mercado da empresa reflete diretamente nas cotações das empresas. Ou seja, se as empresas fornecerem lucros, o natural do mercado é que suas cotações aumentem. Ou seja, você pode comprar Ambev hoje a 10 reais e daqui a 20 anos continuar com Ambev na carteira, só que a 60 ou a 70 reais. Eu vou estar colocando na tela aqui agora um gráfico sobre esse estudo que eu acabei de falar. Nesse gráfico você pode ver a relação entre valor de mercado e lucro recorrente das empresas que compõem o índice S&P 500, da bolsa de valores lá americana. E esse índice é composto por 500 ações de empresas diferentes. E você pode ver que as linhas elas quase se sobrepõem. Conforme os lucros das empresas crescem, isso reflete nos seus valores de mercado e consequentemente nos preços que esses ativos são negociados. Isso é uma tendência natural do mercado. Se você olhar os preços de empresas a curto prazo, você vai sentir que você está numa montanha russa. Um dia o preço está baixo, no outro dia ele aumenta, depois ele volta a baixar. Isso é normal. Mas se você olhar num período de longo prazo, de 10, 20, 30 anos, essa montanha russa desaparece. Essas oscilações, que sejam diárias, semanais, mensais, às vezes até anuais, elas se tornam imperceptíveis. A bolsa de valores tem uma tendência natural de te trazer lucros no longo prazo. E isso acontece porque empresas com bons fundamentos têm a tendência de recuperar seus resultados mesmo em tempos de crise. Esse é o famosíssimo conceito de antifragilidade, que é muito importante na estratégia de buy and hold. Quando você pensa na palavra fragilidade, eu tenho certeza que vem à sua cabeça provavelmente um jarro de porcelana ou um copo de vidro que cai no chão e quebra com facilidade. Realmente, um jarro de porcelana e um copo de vidro são frágeis. Mas e se eu te perguntar o oposto de fragilidade? O que seria a antifragilidade? É normal que você me responda que seria o jarro ou o copo que cai no chão e não quebra, porque ele é forte, ele é denso, ele é resistente, ele não é frágil. Mas segundo o autor Nassim Taleb, esse não é exatamente o conceito de antifragilidade. Antifragilidade é o conceito que é atribuído às coisas que passam por momentos difíceis, passam por momentos de caos, e não somente não cedem e não quebram, mas se fortalecem com o caos. Antifragilidade é o conceito dado às coisas que se beneficiam com o caos. Eu acredito que não tem melhor área de atuação para esse conceito do que o mercado financeiro, do que as empresas. Quantas crises mundiais você acha que a Disney, a Apple, a Microsoft ou outras empresas com bons fundamentos passaram? Eu te digo que foram muitas, mas elas não somente resistiram a isso, como isso foi responsável por deixar elas mais fortes e mais preparadas para o futuro. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela agora que representa o desempenho da Bolsa de Valores no longo prazo. Você vê que você não enxerga mais aquela montanha russa de sobe e desce. Quando você olha um gráfico diário ou um gráfico semanal, você enxerga uma linha crescente e exponencial. O sucesso no longo prazo é quase inevitável. E essa é a filosofia que eu utilizo, o buy and hold. Basicamente, você vai se preocupar com os fundamentos e a qualidade da empresa e não com suas cotações diárias na Bolsa de Valores. Aquela brincadeira que eu fiz no início pode parecer um pouco estranha para uma pessoa que acredita que a Bolsa de Valores é monitorar o mundo financeiro 100% do seu dia, mas é a realidade. Eu não leio noticiários sobre finanças, eu não me importo com as notícias de crise ou de problemas financeiros, eu não me importo com o curto prazo. A minha energia é totalmente focalizada no longo prazo e no estudo dos fundamentos, dos resultados e da qualidade das empresas. O único site de notícias que eu leio é o próprio site das empresas que eu invisto. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha servido ao propósito de te ensinar e te mostrar quais são as três principais modalidades de investimento. É claro que o vídeo teve um pouco de parcialidade, afinal, eu sempre vou demonstrar a minha opinião sincera aqui, mas você pode ser livre para escolher a filosofia que você quiser. Se você decidir realizar day trade ou swing trade e não buy and hold, pode ter certeza que eu sempre vou te desejar o sucesso e eu vou estar aqui para te ajudar com o que eu puder. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para mais uma vez você dar aquela força aí no canal, deixar curtida, se inscreve, clica no sininho, manda esse vídeo para os seus amigos. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.